ok pessoal a vídeo aula de hoje é somente para fazer a demonstração aqui de alguns pluguinhos né pluguinhos profissional aí que está tomando conta do mundo então eu quero fazer uma demonstração desses pluguinhos aqui no cubês e eu escolhi uma música e na net gratuita né ela disponibiliza para nós fazemos alguma coisa sem direito autorais e eu criei aqui uma pequena letra pessoal você não repara certo é somente para mostrar os pluguinhos então nós já vamos começar a rodar a canção será que você me ligou será que você me deixou será que você vai voltar o pessoal o primeiro plugin que eu vou insertar aqui o que é que eu quero fazer com isso vocês estão notando aí que aqui tá frete né será que você me ligou será que você me deixou será que você vai voltar então tá frete pessoal a voz natural certo como foi capturada é diretamente do microfone um mxl né bom pessoal aqui é o seguinte eu quero dizer que com alguns pluguinhos que nós temos aqui tipo o isotope o net 2 né então esse plugin dá condições para nós é dispensar alguns alguns outros pluguinhos aí tipo nós queremos abrir a voz mais um pouco queremos tirar um pouco de ressonância esse pluguinhos faz tudo pessoal pois ele tem compressor ele tem ds ele tem delay ele tem tudo né que nós precisamos para abertura e o equalizador também para abrir a voz ou abafar mais ou fechar né na verdade nós fazemos é abrir a voz e deixar numa posição que a voz fique agradável vamos então aplicar o reverbo aqui e fazer a equalização né então já vou abrir aqui ó e ele vem assim pessoal dessa forma aqui ó quando vocês abre ele a mas aí vocês acha que vai ter que mexer em tudo não é só logo que a gente conhece o plugin nós não precisamos tá mexendo em muita coisa isso aí a gente vai aprendendo com o tempo nós queremos a qualidade do reverbo e do equalizador né a compressão geralmente eu gosto de usar plugin mesmo da waves eu não uso o compressor dele o ds eu já uso mas depende de cada voz vai precisar ou não aqui pessoal nós vamos abrir aqui ó essa janela aqui ó então é facinho e aqui nós vamos tá ligando o reverbo é o que eu tô querendo ó então vou clicar aqui ó se tiver assim bpads vocês dá um clique né eu vou baixar aqui a área do tudo ele tava regulado ele aí vou resetar ele é assim ó que vocês tem um reset então nós vamos fazer o seguinte é aqui nós temos o compressor só clicar aqui tem a regulagem para comprimir se vocês quiserem eu não vou fazer isso vou até deixar deixa ele aí ligado mesmo tem problema não o equalizador nós vamos precisar fazer assim o que tem a regulagem né só depois que aplicarmos o reverbo pessoal e aqui pessoal nós temos uma parte do vocal se vocês querem jogar algum vocal na na voz principal e o em trecho localizado é lógico que precisa de né como aplicar em trecho localizado ou então com o todo vamos utilizando aqui ó tá aqui aqui tem eu tenho duas vozes primeira e segunda aqui ó a pena aí existe uma complicação zinha aqui mas na aula de hoje somente o que tá mais fácil né então nós já vamos para o reverbo que é o que eu tô querendo agora será que você será que você será que você me deixou será que você vai voltar não sei não sei será que você não sei pra você me deixou não sei será que você Será que você nem ligou? Será que você me deixou? Será que você vai voltar? Não sei, não sei. Será que você nem ligou? Será que você me deixou? Mas não sei, não sei. Não sei, não sei. Será que você nem ligou? Será que você me deixou? Será que você vai voltar? Não sei, não sei. Será que você nem ligou? Será que você me deixou? Mas não sei, não sei. Não sei, não sei. Será que você nem ligou? Será que você me deixou? Será que você vai voltar? Será que você me deixou? Mas não sei, não sei. Mas não sei, não sei. Não sei, não sei. Será que você nem ligou? Será que você me deixou? Será que você me deixou? Será que você vai voltar? Será que você me deixou? Será que você vai voltar? Não sei, não sei. Será que você... Eu vou deixar o vocal desativado. Vocês já viram aí. Eu não vou querer o vocal. E nós vamos voltar aqui para só o reverb mesmo. Tá legal. O equalizador já regulei. Fiz uma abertura aqui. Eu vou abrir mais um pouco. E eu quero mostrar outra situação aqui também. Pessoal. Nós poderemos estar utilizando esse plugin aqui. Será que você me deixou? Será que você vai voltar? Não sei, não sei. Será que você vai voltar? Mas não sei, não sei Não sei, não sei Será que você me ligou? Será que você me voltou? Será que você me deixou? Será que você me deixou? Mas não sei, não sei Não sei, não sei Será que você me deixou? Será que você me deixou? Não sei, não sei Será que você me ligou? Será que você me deixou? Será que você me deixou? Será que você me deixou? Será que você vai voltar? Será que você me deixou? 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 Amém. 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 Bom pessoal, vocês podem deixar com esses efeitos ou somente com esse aqui mesmo. Amém. Não sei. Não sei... Será que você nem ligou? Será que vocês me deixou? Mas não sei, não sei Não sei, não sei Será que você me ligou? Será que você me deixou? Será que você vai encontrar? Bom pessoal, a voz que eu coloquei ali, você não repara Isso aí é só para aplicar os plug-ins Mostrar para vocês a potência desses plug-ins Mais um vídeo aí para nosso canal Então até a próxima!